O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele O que tu vai fazer nessa conferência, tá? Eu te chamo a professora, eu te chamo a professora, tá? A professora é ele, quem falou foi ele E quem não concorda, o que ele faz vai reclamar o привет Se quiser algum monte vai dimintać agora essa caixa de tocar sua mão Ele está trabalhando a música, vamos Clica do que tem a cara de lantão, ele está passando cores maravilhosas Mais cores aqui, vai aparecer o fraco, lance Não, ele não dá sua glória a ninguém Ele é doido de tudo e tudo ele tem Não aceita a soberba e a prepotente Ele faz descer Ele é como o do ouro e da prata Incalculável é o tamanho do nosso Deus Ele não tem, mas eu sei que ele é o próprio poder Eu deixo lá no pé dele O outro é o que é ele A ponta foi, a ponta foi, a ponta foi A ponta foi, a ponta foi, a ponta foi A ponta foi, a ponta foi, vai, 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 vai É tudo bem, eu te louvava a ele Quem matou, foi ele A promessa é dele, é toda a promessa E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar Vamos fazer, foi, vai Por isso a glória é dele Essa igreja é dele Mas fora ele Todo ministério é dele É dele, é dele É por ele, é pra ele É com ele, é tudo dele Eu vim louvar a ele Quem acompanhei A promessa é dele Quem acompanhei E quem não concordar Com o que ele vai fazer Através da vida da Lucila Que essa tarde ainda Manda reclamar com ele Obrigada Obrigada Obrigada